Casa de Carnes Barra Alegre e Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 bases de troca no Gil Domar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí? A bateria tá... Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX. Pagamento, dinheiro ou PIX. Atenção. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, em Patinga. 3824-8094. Zap Carnes 98753-8760. Em patrulhamento rotineiro pelo bairro Amaro Lanari, no município de Coronel Fabriciano, na noite de ontem, as larnições táticas receberam denúncia de um intenso tráfico de drogas na Avenida Brasília. Foi deflagrada a operação e o circo foi realizado. O menor de 17 anos tentou fugir, mas foi alcançado e apreendido. Com ele, um celular, balança, dois tabletes e um pino de cocaína, dez buchas e uma barra de maconha, duas facas e uma porção de rachixe. O adolescente e materiais encaminhados ao plantão na Delegacia Regional, no centro da Ipatinga. A polícia procura pistas de bandidos que estão usando o aplicativo e aplicando golpes em vítimas de Ipatinga e região com a falsa venda de eletrodomésticos e móveis e agora usando o Instagram com perfis roubados de pessoas do bem. A polícia informou que há nova modalidade de golpe do investimento com juros de mais de 400%. A vítima de Ipatinga procurou a polícia e registrou a ocorrência, dizendo que ao acessar o perfil de uma amiga, viu a propaganda de investimento online que se ela depositasse 500, receberia de volta mais de 2 mil. A jovem acreditou, fez a transferência via Pix em nome de Letícia Rita, encaminhou um comprovante para tal amiga e aí descobriu que o criminoso havia hackeado o perfil dela na rede social para aplicar o golpe. A ocorrência, encaminhada à polícia civil para investigar o caso. Uma arma de fogo foi furtada na rua AB, no bairro residencial Novo Reino, em Fabriciano. Segundo morador de 46 anos, ao procurar uma espingarda calibre .28 devidamente documentada para realizar a limpeza, verificou que ela não se encontrava no local de costume. Relatou ainda não saber o dia e quem poderia ter cometido o furto. O homem disse que estava viajando e deu falta da arma na noite desta terça-feira. A arma pertence ao pai dele, que tem residência fixa nos Estados Unidos. A ocorrência é registrada, encaminhada à polícia civil. Furto de veículo no final da noite de ontem, no bairro Industrial Santana do Paraíso. De acordo com um homem de 40 anos, estacionou a moto Honda CG 125 Fan Vermelha, placa HET 0B80, por volta de nove da noite, na Rua Letônia. Uma hora depois, constatou o furto. No final da tarde de ontem, militares de serviço tático em patrulhamento receberam informações que uma mulher estaria deslocando de Belo Horizonte para Ipatinga em um veículo de transporte clandestino que transportava grande quantidade de entorpecentes. Foi desencadeada uma operação e o carro denunciado foi abordado na Rua Pindorama, no bairro Iguaçu. Era conduzido pelo Libero Ferreira, 60 anos. A denunciada, Ana Luísa Ferreira, 24 anos. As drogas prensadas foram apreendidas pelos policiais, sendo uma barra de cocaína, três barras e meia de crack, três celulares, R$ 250 e o veículo. Os dois presos encaminhados à delegacia de plantão. Em Ipatinga, mais um caso do golpe praticado pelo aplicativo WhatsApp. Segundo o boletim policial registrado pela PM, a mulher de 68 anos anunciou que foi enganada pelo estereonatário que se passou por um familiar dela em mensagens via aplicativo, pediu dinheiro emprestado e conseguiu fazer com que a idosa fizesse transferências via Pix para as contas. Ainda conforme depoimento da vítima, no início da semana recebeu uma mensagem de um criminoso com fotos se passando pela filha dela. Alegou que estava com um novo número de celular, precisava de dinheiro para quitar uma fatura e pagaria o empréstimo no dia seguinte. A vítima caiu no golpe e fez a transferência no valor de R$ 4.970 via Pix para uma conta em nome de Camila Fernanda da Silva. O golpista pediu mais dinheiro, R$ 8.970. A mulher disse que só tinha R$ 3.000 quantia que foi transferida para o Banco Itaú em nome de Alexandre Rodrigues da Silva. Horas depois da aposentada ao fazer contato com a filha, a qual disse que não havia solicitado dinheiro e que ela tinha sido vítima de golpista. O registro do boletim policial foi encaminhado à Polícia Civil. Durante patrulhamento pela Avenida Catarina Cimini, a equipe tática da PM de Caratinga abordou um veículo Ford Fiesta Preto, placa MXS 5315. Era conduzido pelo AMF, 29 anos. Tinha como acompanhante a esposa dele, GCF, 24 anos, e uma criança de um ano. No interior do carro foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 50. Ao solicitar que a mulher esvaziasse os bolsos, foi entregue por ela uma sacola contendo 22 pinos de cocaína. Ela confessou que a droga encontrada era do companheiro. Os dois foram presos por tráfico de drogas, sendo encaminhados para a delegacia de plantão. A criança ficou na responsabilidade da avó materna. Militares faziam visita a egresso do sistema prisional em Bom Jesus do Galho e foram informados por populares que um homem havia ateado fogo na viatura Fiat Uno, prefixo 21665, que se encontrava estacionada em frente à sede do quarto pelotão da PM, situado na rua José de Souza. A equipe deslocou e encontrou o veículo em chamas. Algumas pessoas com mangueiras de água e extintores conseguiram apagar o fogo. Toda a frente da viatura ficou destruída. Testemunhas informaram que o autor do crime se tratava de um homem magro, alto, que estava parado próximo à lanchonete. Ao visualizar os policiais, o autor, com as iniciais GIS de 30 anos, tentou fugir, mas ele foi alcançado e preso. Informou que foi até o posto de combustível, comprou R$ 10 em gasolina e estava indo para casa. Ao passar em frente ao quarto pelotão, ouviu vozes e resolveu colocar fogo na viatura. Disse ainda que, caso o carro não estivesse no local, colocaria fogo na segunda viatura que estava dentro da garagem. A frentista foi ouvida pela PM. Informou que o autor chegou no posto transtornado e a obrigou a vender a gasolina. Disse que ficou com medo e acabou atendendo o homem. Com ele foi apreendido o isqueiro. O autor foi levado ao hospital e, em seguida, encaminhado para a delegacia de plantão. A viatura, removida ao 62º Batalhão, com sede em Caratinga. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$ 119,90 a base de troca no Chuto Mar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carp Fou, que tá pegando aí? A bateria tá aqui no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama. 3821-8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes, Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX. Pagamento, dinheiro ou PIX. Atenção. Atendimento de segunda a sábado, de 8h às 6h da tarde. Casa de Carnes, Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, em Patinga. 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. Boleta. 4824-8094. 50%. 1.